Certo, vejo você então. Vai ser divertido. Bye, bye. Seu macarrão, senhorita. Bom apetite. Oh, gostoso. Parece tão bom. Preciso de uma foto pra vovó. Hum, sim. Só mais uma. Ei, isso é uma câmera? Espere, preciso escolher meu lado bom. X! Se eu soubesse, teria arrumado meu cabelo. Talvez usasse algo um pouco mais brilhante. Espere, vou tentar outra pose. Como ficou? Já deve ser o suficiente. Hum, certo. Não é a melhor. Não? Ah, ficou terrível. Excluir? Eu preciso de algo mais. Um molho. O que é isso? Põe o molho de volta na mesa. Não! Eu posso ficar melhor. Não! Você está estragando minha roupa. Muito melhor. Olhe pra mim. Você gosta dessas poses? Espero que não goste. Ainda parece horrível. Lixo. Não. Ah, tanto faz. Estou com muita fome. Seu monstro! Eu tenho uma família. Tome isso. Veja se você gosta. Não é tão bom, né? Ei, querida. Você, ah, tem uma coisinha no seu rosto. Preciso ir ao banheiro. Espere, não é tão ruim. Será que foi algo que eu disse? Finalmente! É hora de brincar com o Coppet. Tome isso. E isso. Isso é tão bom. Pra você, talvez. Ei! Não! Pare! Simplesmente adoro. Eu poderia apertar isso o dia todo. Ah! O que é que você fez? Meu Deus, mundo cruel. Oh, meu Poppet favorito. Por quê? O que há de errado, querida? Não é o seu Poppet? Estragou-o. Não se preocupe. Tem muito mais. Aqui. Obrigada, mãe. Ah, estou ficando muito velha pra isso. Ah, minhas impressões estão prontas. Bom, vou fazer mais algumas cópias. Aqui está, senhor. É um sonho. Um dia teremos nossas próprias cópias. O que? De onde saiu isso? Eu amo você. Não, isso não é possível. Vamos, Henry. Você está imaginando coisas. Aperte nos botões, por favor. Oi, Henry. Tem um minuto. Eu só queria usar sua copiadora. Posso? Claro. Óculos novos? Eles mostram bem os seus olhos. Ha, 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 Henry. Sem problemas. Pode usar. Seus óculos valorizam seu rosto. Obrigada. Vamos fazer essas cópias. Estranho. Não está funcionando. Não. Não vou fazer isso. Eu sinto muito. Geralmente acontece isso. Talvez se eu a desligar e ligar novamente. Eu tive o pior pesadelo. Henry foi... Você. Aqui vamos nós. Você tem o ataque mágico. Você gosta disso? Oh, desculpe. Isso nunca aconteceu. Obrigada. Eu vou usar a do corredor. Enfim sós. Só você e eu, Henry. Pra sempre. A salada está ótima. Veja só esses pedaços inteiros de alho. Ninguém está por perto. Vou dar uma mordidinha. Sabe de uma coisa? Vou comer ele inteiro mesmo. Que gosto bom. Ah, não. Meu alho, Tom. Oi. Eu disse oi. 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 Caramba. Seu alho, tu tá fedendo alho. Só um segundo. Toma. Mastiga esse chiclete. Pode acreditar. Vai dar certo. Muitíssimo obrigada. A coisa tá feia por aqui. Ainda bem que eu trouxe um produto potente. Credo. Ela deve ter comido uma tonelada de alho. Ei, espere aí. Que brincadeira é essa? Quem se atreve? Ei, você. O que pensa que você tá fazendo aqui? Eu fui chamada pra vir aqui. Todo mundo adora alho. Pode dar o fora. Todo mundo pode adorar alho, mas ninguém gosta do mau hálito que ele causa. Polícia do cheiro? Não! Não quero ir pra prisão. Ei, alho. Bem-vindo à cela. Mas isso não é justo. Ei, pare de comer alho. Ei, veja a melancia que eu trouxe. Tá bastante pesada também. Ou seja, deve estar suculenta. Hora de partir essa belezinha. Ah, já tô sentindo o cheiro. É disso que eu estava falando. Obrigada. Agora só preciso tirar as sementes. Você e você também. Muito bem. Hora de comer. Hum, tão bom. Essa tolcinha é super suculenta. Que estranho. Ele tá comendo a melancia com sementes e tudo. Ok. Hora de cuspir as sementes. Que nojo. Parado aí. Por que você não tira as sementes primeiro? Bem, tá. Vou fazer isso. Ei, preciso dar um trato no visual. Sem problemas. Uau. Você tem bastante sementes, hein? Não se preocupe. Vou dar um jeito nisso. Ok. Isso deve resolver. Fique quietinha. Só mais um pouquinho. Ah, não consigo olhar. Ufa. Acho que acabou. Prontinho. O que achou? Uau. Você tá tão macia. Obrigada. Ah, ele tá tão fofo nessa foto. Na verdade, ele me lembra algo saboroso. Sim, este tomate. Talvez beijar este tomate será como beijá-lo. Espere. Ela vai me beijar? Ela tá fingindo que eu sou ele? Eu não sou. Eu sou apenas um tomate. Ah, esse foi realmente especial. Muito melhor do que ser uma salada. Tudo bem se eu te beijar? Ela vai adorar essas flores. O quê? Ela tá beijando ele agora. Isso não é justo. Uau. Isso é inacreditável. Isso foi muito intenso. Não consigo desgrudar os olhos. O que vai acontecer? Uau. É bom sair desse saco. Ei, obrigado por me tirar de lá. Puxa. Quanto farelo nas minhas mãos. As migalhas estão ótimas, certo? Uh. Farelos pra todos. É tudo de bom. Ainda bem que sempre tem um monte à mão. Ah, a escola é tão chata. E acho que esse chiclete já era também. Eu vou só colocar aqui. Uau. Aqui é um mundo completamente novo. Ei, morre. Eu sou sua nova vizinha. Olá, bem-vindo à mesa. Ah, tem alguém ali também. Sim, olá. Eu moro aqui há anos. Ah, tantos de nós aqui embaixo. Que ótimo lugar pra se viver. Oi, olá pessoal. Um prazer conhecer vocês. Ah não, fiquem quietinhos. Hum, eu poderia ter jurado que eu vi algo aqui embaixo. Ah, foi por pouco. E agora de volta à vida. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto